O Fluminense do Diniz, eu sou muito fã, eu sou dinizista, eu vou fazer uma camiseta, sou dinizista. Eu sou prova viva que você vem falando isso, ó. Eu não saí dessa minha convicção, às vezes eu discordo de mim, nesse caso não foi focando comigo há muito tempo. Então, assim, sou dinizista, sou fã do Diniz, adoro ver o Fluminense jogar, meu pai era torcedor do tricolor, eu adoro o Fluminense, foi o primeiro time que eu vi jogar no campo, assim, tem uma memória afetiva que vem com tudo que o Diniz está fazendo, eu vi a máquina tricolor jogar com o Rivelino, com o Doval, com o Gil, com o Dirceu. Então, eu acho que é muito importante o trabalho do Diniz no Fluminense, está resgatando uma autoestima que estava meio perdida, além de encantar, mas o melhor treinador do Brasil é o Abel. O Abel, e não é porque o Palmeiras joga tão bonito quanto o Fluminense, não acho que joga, porque a gente não entende, a nossa cultura futebolística não absorve toda a beleza do que o Abel está fazendo em campo pelo Palmeiras. É um outro tipo de beleza que eu estou chamando de força bruta, é uma ocupação tática do espaço, e um tipo de planejamento que você nem sabe que jogador joga em que posição, quem está entrando, quem está saindo, tanto faz. Mas, sai o Danilo, vem o Gabriel Menino, o Tabata agora está jogando. Você não sabe, o Zé Rafael, gente, o que o Zé Rafael está jogando? O Zé Rafael era jogador dado como moeda de troca, assim como o Scarpa. O Veiga, agora é o meia, talvez seja o melhor do Brasil, depois do Gans. Eu também sou Gansete. Então, eu acho que a gente não tem, a nossa cultura não absorve toda a beleza do que o Abel está fazendo, taticamente e tecnicamente no Palmeiras. Por isso, é mais fácil a gente falar, o Diniz está jogando mais bonito. Porque a gente, é como feijoada, para o nosso paladar é o que cai bem. O que o Abel está fazendo é histórico e vai ficar para a história. Diria que o Abel ainda é o melhor treinador do Brasil, mais do que o Diniz. Se o Diniz começar a ganhar, talvez a gente coloque os dois já em igualdade, mas precisa ganhar muito para chegar lá. Então, não sei se eu confundi ou se eu respondi.